Os pesquisadores compararam amostras de pacientes infectados pelo coronavírus com as de pessoas sem a doença e então identificaram entre os contaminados alterações moleculares associadas a doenças como esquizofrenia, depressão, alcoolismo, síndrome do pânico, transtorno bipolar e autismo. O que a gente fez especificamente nesse grupo de doenças foi tentar investigar através de análises bem específicas se quadros moleculares que aparecem nessas doenças estariam sendo promovidos pela covid-19. E a gente encontrou, de fato, alterações que a infecção resulta que são compatíveis com essas doenças. Então, isso nos alerta de maneira bastante preocupante. Pode haver uma propensão a pessoas que pegaram covid ou a ter uma piora no quadro, depressivo, alcoolismo, autismo, entre outras, ou isso pode ser um fator de propensão. Isso é uma pesquisa inicial. Então, o que a gente pesquisa hoje, daqui a 15 anos, pode ser um diagnóstico padrão ouro dentro das doenças. No estudo, os autores também apresentam uma revisão epidemiológica e clínica relacionando as doenças neuropsiquiátricas aos aspectos sociais da pandemia. O distanciamento social, o impacto econômico e o luto, por exemplo, aparecem como questões importantes que afetam ainda mais os pacientes. Então, molecularmente, a infecção, ela altera a expressão desses genes específicos. A questão inflamatória da covid-19, ela é muito acentuada. Mas a própria pandemia e as situações psicossociais que estão associadas com isso, elas também vão fazer uma pressão que aponta para o mesmo lado. Então, imagina que a gente está numa estrada esburacada, uma situação bastante preocupante e aí começa a cair um temporal. A infecção seria esse temporal. Os resultados foram publicados na revista europeia Brain Behavior and Immunity Health e a URGS tem outros estudos em andamento. Contribuições para o desenvolvimento da ciência mundial. E depois que veio essa pandemia, que o mundo foi pego, desprevenido, mostrou a importância da ciência no Brasil e no mundo inteiro. Então, houve um movimento mundial para se entender essa doença. A gente avançou em um ano, algo que demoraria 10, 15 anos para avançar. Então, trabalhos como o nosso, eles são um alerta para que a gente continue pesquisando. Que mesmo que a pandemia faça, e ela vai passar, daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente tem que continuar pesquisando. Que os danos para a sociedade podem durar 15, 20 anos. É difícil até precisar. Então, a ciência é muito importante nesse quesito.